Uma informação chocou o mundo do forró. A ex-cantora da banda Cavaleiros do Forró faleceu hoje em um acidente de trânsito. A informação ocorrida foi agora no início da tarde desta sexta-feira. A cantora cumpria a agenda de eventos e estava divulgando o seu trabalho de carreira solo. Confira a nossa reportagem especial. A cantora Elisa Clívia, ex-cavaleiros do forró, morreu em acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, dia 16, em Aracaju. A artista saía da gravação de um programa de TV quando o veículo em que estava sentada no banco traseiro colidiu com outro. Elisa faleceu no local ao lado do namorado, o músico Sérgio Ramos. Ainda não foi confirmado o estado de saúde do baterista que também ficou ferido. Nas redes sociais, a última publicação feita pela cantora foi hoje ao meio-dia e 30, nos bastidores do programa de televisão. A cantora tinha entrevista marcada em outras três emissoras de rádio e TV da capital segipana para divulgar um show que aconteceria na cidade na noite desta sexta-feira. Elisa deixou a banda Cavaleiros do forró em 2013, passou pela banda Cavalo de Aço e seguia a carreira solo. Tá aí, é realmente lamentável o falecimento dessa jovem cantora que fez muito sucesso à frente da banda Cavaleiros do forró e também esteve em outras bandas, dentre elas, como vocês viram nessa reportagem, a banda Cavalo de Aço. Não estão ainda sendo investigados os reais motivos desse acidente, mas infelizmente quem trabalha nesse meio artístico, às vezes para cumprir uma cansativa agenda de shows, precisa chegar às vezes até o seu limite. Vocês lembram que há exatamente dois anos atrás, aconteceu o falecimento do cantor Cristiano Araújo que voltava de um show e infelizmente veio a falecer no auge da sua carreira. Ele estava começando a ter notoriedade no cenário musical brasileiro e infelizmente ele faleceu após um acidente voltando de um show.